Retomamos as atividades, não só do futsal, mas as outras também, em específico comigo o futsal. Depois do ano passado, acredito que um trabalho bem feito, levamos bastante o nome de alto lugar na região. E esse ano nós retomamos com os horários, quase os mesmos do ano passado, os horários na segunda-feira, na parte da manhã, das 9 às 10, categoria 2011 a 2013, segunda, quarta e sexta, nesses horários. As categorias 2008 a 2010, será de segunda, quarta e sexta também, das 10 às 11 da manhã. E na parte da tarde, nós vamos ter, por enquanto, a categoria 2005 a 2007, das 17 às 19, segunda, quarta e sexta, e na terça e quinta, das 15 e 30 às 17, essa categoria 2005 a 2007, que é uma categoria que nós trabalhamos o ano passado, que é a categoria de ir para os jogos, das competições, possivelmente, esse ano, nós vamos estar também indo com eles. E, dependendo de como que for a demanda desse ano, nós vamos estar indo nas outras categorias também, que são das crianças menores. E como que funciona para aquelas pessoas que estão assistindo essa reportagem, que queiram participar desses treinos? Bom, tem o folder, né, que nós estamos divulgando aí os horários certinho, lá tem meu número, e também pode vir aqui na Secretaria de Esporte, está procurando, se eu não estiver aqui, tem a Sônia, a Nair, que sempre estão ali também, ali dentro na assistência, pode estar procurando elas e entrando em contato, para pegar a ficha de inscrição, tudo certinho. É justamente isso que eu ia te perguntar, é necessário fazer uma ficha de inscrição para acompanhar esses alunos certinho? Isso, exatamente. Igual o ano passado, nós fizemos umas fichas de inscrição, né, que daí tem data de nascimento, documentação deles, tudinho, para, até caso, quando nós formos para algum campeonato, a gente já tem todos os dados lá. As expectativas para esse ano de 2022 são as melhores aí para o futsal aqui no nosso município? Sim, Luiz, sim. Devido até ao trabalho do ano passado, né, que nós fomos em bastante competições, esse ano a previsão é para mais. Já saiu até o calendário da Federação de Futsal, Mato Grosso, né, eles divulgaram o calendário lá e nós esperamos trabalhar em cima desse calendário, nas competições deles.